Chora, quer que? Eu vou dar uma hora de barroa de agora E assim ó A prática de coca é toda de cor No livro, no mundo um dia eu estou a ver E se eu não vou, no dia eu estou a falando É meu Deus o que você me fez Tirando o gelo do balde, o esco-de-me Já não põe o chão Já não põe o espírito Já não põe o bar, não põe o bar, não põe o bar A porta do bar, a paixão da sua Não põe o chão, já não se chá Você se me bate, os sonhos, se nós Pra aqui eu vou roubar A luna faleceu, a luna se morreria Desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Eu vou ligar, ela não vai me atender Ai, eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Eu vou ligar, ela não vai me atender Eu quis ver, eu vou sofrer, eu vou sofrer Alô, Marcelão, o Brasil que não viu aqui, Zovara Com a bolsinha sempre acima, Zovara Porta, provar a paixão, com a sua dança, o dólar está lá Seja sem paz, discurso demais, saque o coroado A chave no carro, na minha celular, não passei mais perigo Desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Eu vou ligar, ela não vai me atender Desse jeito todo dia Agora eu quero ouvir, só os velhos, só os velhos, só os velhos, vai gravar Ai, eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer, sofrer, eu vou chorar Quando eu vou ligar, ela não vai me atender Desse jeito todo dia Que é ver Alô, barba de ouro, hein, rapaz